Olha, a gente vai falar agora sobre eleição, é isso mesmo, estamos em ano eleitoral de novo. Os candidatos e os partidos já estão se articulando para decidir quem deve concorrer no pleito que está se aproximando. Agora em 2024, vamos escolher o prefeito da nossa cidade e também os vereadores que vão cuidar do que é nosso pelos próximos quatro anos. Uma grande responsabilidade, não é? E a legislação que vai regular o processo de escolha dos candidatos sofreu algumas alterações significativas desde as últimas eleições municipais em 2020. Para a gente entender melhor o que mudou, eu vou conversar ao vivo agora com o especialista em Direito Público e Eleitoral, Danúbio Cardoso, que já está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker, todos os telespectadores do Jornal Brasil Out. Então, doutor, dá para listar aqui as principais alterações que a gente teve com relação a esse assunto desde as últimas eleições municipais? Como foi bem mencionado para você, Wilker, nós tivemos algumas alterações quanto às eleições de 2020, as eleições passadas das eleições municipais, para as de 2024. Mas as regras gerais, elas permaneceram as mesmas das eleições de 2022, quando nós tivemos eleições para deputado federal, deputado estadual, presidente da República e governador. Pois, o sistema proporcional continua o mesmo, está impedido as coligações, o número de vagas que deverão concorrer por partida de 100% mais 1, no caso da capital goiânia. Por exemplo, nós tivemos alteração do número de cadeiras para 37, então nós teremos 38 candidatos a vereador. Teremos o caso também de manter os 30% obrigatórios das candidaturas, o sexo oposto, no caso das candidaturas femininas, com 30% sendo cota obrigatória. Sendo o importante a gente destacar que a jurisprudência, ela vem, por meio da justiça eleitoral, sendo muito forte no combate à fraude à cota de gênero. Exemplo, nós tivemos várias perdas de mandatos de vereadores na capital, nas eleições, referente às eleições de 2020. Pois é, eu queria aprofundar um pouco mais nessa questão, porque a gente tem visto justamente isso, mandatos sendo cassados, e aí tem uma briga judicial em muitas vezes, justamente por causa dessa questão das cotas de gênero e raça e tudo mais. Elas são então um ponto crucial, né, para promover uma diversidade na política. Eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa, de forma bem simples, por que é tão importante a gente garantir esse acesso mais diverso no campo político aqui no nosso país. Essa promoção de igualdade entre homens e mulheres já é uma cobrança que vem desde o processo democrático, desde quando iniciou o voto feminino em 1950. Hoje, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, por exemplo, possui apenas de 10% de mulheres deputadas. Nas 41 vagas, nós temos apenas quatro parlamentares representando os quase 5 milhões de votos e 7 milhões de habitantes do Estado de Goiás. Então, o Congresso Federal e o movimento político no Brasil inteiro, e através de lei, com alteração da Lei nº 9.504, vem obrigando, regimentando os partidos políticos a fazer a promoção da participação feminina na política. E com isso, reservando não só o fundo eleitoral proporcional para que essas candidatas proporcionem, e é muito importante destacar que já está aprovado no orçamento quase 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral, que serão gastos praticamente por 13 partidos no Brasil, e esse fundo eleitoral para poder que a gente chegue nas eleições com o maior número de vereadores, para poder levar as pautas femininas, para poder ter mais igualdade, não só na questão feminina, mas também com todos os processos que nós temos de busca de igualdade no Brasil, como, por exemplo, também uma cota racial com a distribuição econômica desses recursos. Doutor, e por que é tão difícil praticar isso? Por que é tão difícil fazer, de fato, a concretização dessa mudança na política aqui no nosso país? Incluir mais mulheres, incluir mais negros? Quais são os desafios enfrentados para que isso aconteça? Essa pergunta é muito importante e ela é desafiadora, ainda mais em ano eleitoral, porque a gente vive tanto processo de igualdade, de ver tantas mulheres exercendo tão bons trabalhos e na política a gente vê essa dificuldade de ter essa representatividade. Mas isso é um processo democrático que o Brasil passa, como eu falei, nós vamos ter o voto, a possibilidade da mulher no Brasil apenas no meio do século passado. Então, assim, de 74 anos para cá, a mulher vem cada vez mais conquistando espaço. Só que, muitas das vezes, pelo modelo político, o modelo que foi estabelecido no Brasil, que agora nós estamos tendo, nos últimos 10 anos, uma crescente de defesa desses valores, dessas participações das mulheres na política, ele vem crescendo e, para isso, nós precisamos ter lei, obrigando o que deveria ter sido apenas reconhecimento. Mas é muito importante a gente destacar que o processo de desigualdade, ele existe e ele inicia pela própria parte, pelo próprio ator político da desigualdade. As mulheres também, elas precisam se empoderar e aí os eleitoralistas, o meio político, ele está incentivando que elas se empoderem mesmo para poder se organizar. e as mulheres votarem em mulheres e poder ter essa maior efetividade. Não se justifica você ter no Brasil aí um pouco mais de 1% de mulheres que número de homens e você ter apenas 10% de representatividade na Câmara Federal. Mas é um problema que, respondendo de forma objetiva, é um problema cultural do Brasil, que, graças a Deus, nós estamos superando isso. Eu cito outros exemplos sociologicamente aqui passando. Você vê, antigamente, você só tinha dupla sertaneja homens. Hoje, você vê aí que maravilha que a gente pode ver a Maiara Maraís e tantas outras aí brilhando nos palcos. Então, o problema cultural, ele não é só no setor político. Ele vai, ele transpassa sociologicamente todo o conteúdo histórico do país. Com certeza, né? E é gradual, né? Essa mudança aí, sem dúvida. Vamos falar um pouco sobre prestação de contas? Quem pode financiar a campanha? Teve mudança com relação a isso? Quais são as regras para esse pleito de 2024? Essa pergunta, ela é salutar porque a prestação de contas é o grande gargalo que nós temos no processo político eleitoral do Brasil, né? Eu sempre falo que os candidatos entram ficha limpa, às vezes saem ficha suja. Aquele que não está preparado para seguir as primeiras regras da vida pública, que é ter transparência, publicidade, seguir a legalidade, jamais estaria preparado para estar na vida pública. E a prestação de contas pelo modelo político brasileiro, agora você tem a capacidade de recurso com financiamento público e privado, sendo impedido o financiamento de empresas, né? Sendo vedado aquela questão do caixa 2, você tem um limite de gasto de campanha que pode ser realizado e o candidato, ele pode ter o financiamento do partido político, que aí você não tem uma regra pré-estabelecida de valores que ele irá receber, como também ele pode fazer o alto financiamento da campanha eleitoral. Está ótimo, doutor. Só atualizando sobre os prazos aqui, né? A gente tem um país tão grande que quando a gente vê o número a gente até assusta, né? As eleições, então, nas 5.570 cidades do país serão no dia 6 de outubro, a previsão é essa, quando 152 milhões de eleitores vão às urnas para votar em prefeitos e vereadores também. E a gente vai falar muito sobre esse assunto ainda neste ano, contamos sempre com a sua colaboração, viu, doutor? Um abraço, até a próxima. Bom dia, bom dia. Bom dia, tchau, tchau.